olá pessoal chegando mais uma vez seja bem vindo à nossa sexta aula e esse é o nosso vídeo de elementos a última parte a parte 5 finalizar com esse vídeo aqui vamos aquele tá e vamos terminar essa parte de elementos para na próxima hora criarmos nossa primeira pesquisa paramos e isolou agora vamos aqui em manda que é um bom ele pergunta aqui quantos anos você tem aqui se quiser saber a idade do usuário salvei eu vou puxar aqui e já vou adicionar essa parte aqui de rei que é a parte de classificação você pode botar aqui a estrela coraçãozinho o usuário e tudo e o círculo vou deixar estrela aqui é igual a a segunda classificação para nossa pesquisa aqui tem uma assim mas você pode botar aqui também e uma 10 e vamos salvar e vou botar aqui logo e vamos ver o nosso resultado e vamos aqui quantos anos você tem pode botar aqui 18 e a classificação e pode botar clicar aqui 10 ou em 7, 8, 9 e assim vai vamos agora para a nossa última nosso último elemento que é o calendário isso aqui também não vai servir para gente você clica aqui e pergunta qual é a data do seu aniversário 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 vou atualizar aqui nossa pesquisa aqui ó, o usuário pode botar 18 anos, você pode botar os dois juntos aqui, e qual é a data de sua universidade? clica aqui ó, para exemplo, você botar dia 11, já está selecionando aqui no mês de julho, lá no agosto, pode botar dia 15, 15 de setembro de 2016, e já sabem mais sobre a idade do usuário. Bom pessoal, nessa aula vimos tudo, todas essas opções aqui, quase todos os elementos necessários. Eu vou aqui, eu vou escolher todos esses na próxima aula, para deixar tudo limpo, e assim, a gente fazer nossa primeira, nossa primeira categoria, nossa primeira pesquisa, desculpa, nossa primeira pesquisa com o elemento que a gente acha melhor de se trabalhar, um elemento que é apropriado em nossa pesquisa. Então pessoal, até mais, tchau tchau.